20 metros, tô na arte, bancada, dia 20 de agosto de 2010 aí ó Tamo aqui ó, pouquíssima gente no campo Mané tomou calção, tá lá no 40 achando que eu ia... Tá dormindo, mas tô aqui ó Bagdazuda de 20 Artipura Balões, presente, mais um aí ó Parabéns, eu tô com saudade de bancada aí, ó Bela Bagdaz, hein Bagdaz toda vazada na seda aí, ó Show de bola Aí ó Jampão, oi Pegaram o chão, vamos Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Maravilhosa aí ó, Rihanna e Beyoncé ó, show de bola aí ó, saiu, foi que foi galera, a bateria tá na merda, aí Marquinhos, aqui pra você ó, você vai operar a minha morroide amanhã, Marquinhos, aí ó, show de bola aí ó. Rihanna e Beyoncé da bandeira, hein, parabéns aí pessoal. Ó, caralho. Não vou rodar isso aí, né. Mamãe ó, eu vou chegar aqui, mané, eu vou ficar aí, mané. Então vou calçar aqui, mané. Ó, como é que não Eu sou a maci, tu що a nakidha. Um, coi, barulho. É a faculdade que você ia comprar, né, que é isso que eu khom, não sei lá de bo志. Mano, um, jove. Tudo bom, mano? Ah, determinam aí, Roque éolda. É a alí kafé, nós vamos lá. Uau, uau, uau. Obrigado.